Meu nome é Feliciano, esse é o canal A Hora do Além. Se chegou por uma indicação do YouTube, peço para que faça sua inscrição. Nesse vídeo teremos relatos de hospitais, então fiquem agora com a narração dos inscritos do canal A Hora do Além. Boa tarde Feliciano, tudo bem? Aqui vai mais um caso, a vida de vigilante, os perrengues que a gente passa, e esse ocorrido aconteceu com meu esposo. Como eu já tinha relatado no outro vídeo, eu e meu esposo somos vigilantes, porém a gente trabalha em empresas diferentes. Eu trabalho na área patrimonial e empresarial, e meu esposo trabalha na área hospitalar, cemitérios e parques. O posto fixo dele é um hospital, um hospital aqui de São Paulo, bem conhecido, hospital público no caso. Esse hospital é muito grande, lá são 14 vigilantes, e eles ficam rodando posto, cada uma hora eles trocam, e assim vai indo. E tem um setor lá, que é uma parte mais antiga desse hospital, é a parte que acho que foi feito bem primeiro, né? E é onde faz exame, a parte laboratorial do hospital. E ela fica fora de onde fica o prédio central. A cada mês, um vigilante começa o turno lá. Meu esposo entra às sete da noite, e vai até às sete da manhã. Ele sempre fala, ele fala, filha, esse mês vou ter que começar no laboratório, o plantão. E ele não gosta muito, porque no horário que ele assume lá, é o horário que o pessoal já está indo embora. E essa parte, eles têm um prédio de quatro andares, eles têm que subir, esperar sair todo mundo do laboratório, todo o pessoal que vai fazer exame. Ele tem que esperar todo mundo sair, e vir fazendo a ronda, e apagando todas as luzes. Todas as luzes, ele tem que vir apagando, até chegar embaixo. Aí quando chega embaixo na recepção, ele tranca. Fora tem um, tipo uma cadeira lá, um lugar onde eles ficam sentados. Então ele tem que permanecer ali durante uma hora. Aí ele espera todo mundo sair, normalmente a última a sair é uma moça, uma senhora, né, que faz a limpeza lá do hospital. A última a sair é ela, aí ele tranca e fica lá sentado. Aí beleza, né. Primeiros dias fez tudo certinho. Até falei pra ele, falei, ó, na hora que você for fazer a ronda, você me liga de videochamada. Aí a gente vai conversando, você vai fazendo a ronda, apagando as luzes, e a gente vai conversando até chegar lá embaixo. Pelo menos assim, ameniza um pouco o clima lá, que é um clima muito pesado. Quem trabalha em área hospitalar sabe que é. E a gente vai conversando. Aí depois que ele terminava a ronda, que ele fechava a recepção, que ele sentava lá na cadeira, a líder chamava no HT, modulava e falava pra ele. Ok, ah, você esqueceu a luz do último andar acesa? Porque passou alguém aqui e falou que a luz do último andar aí do laboratório tá acesa. Aí ele falava, não, eu apaguei todas as luzes. Eu tenho certeza, eu apaguei todas as luzes. Aí quando ele, tipo, dá uns passos e olhava pro lado de fora, né. Quando ele olhava, a bexiga da lâmpada lá em cima tava acesa. Ele tinha que abrir, subir todos os lances de degrau a pé, até chegar lá em cima. Quando ele chegava lá em cima, ele pagava a luz e descia. Mas também ele descia, já tava quase dando horário de troca, né. Aí ele descia, demorava um pouquinho, o outro QRA vinha, ele trocava e ia pro outro posto. E isso acontece todas as vezes. Todas as vezes. Meu esposo tá lá ainda, faz um tempo que ele trabalha nesse hospital. E todas as vezes acontece. Ele vai, faz a ronda, apaga todas as luzes, desce. E quando ele pensa que não, a última luz lá em cima tá acesa. Esses dias ele até fotografou. Ele desceu, ele apagou todas as luzes. Apagou, tirou uma foto do setor aonde que fica essa luz que sempre fica acesa. E desceu, ainda falou, ainda mandou pra mim a foto. Ainda falou, ó, nega, tá apagado, vamos ver. Não deu 20 minutos. Chamaram ele no HT falando pra ele. Ó a QRA, a luz do último andar tá acesa. E o pessoal já sabe como que é e já, tipo, modula já dando risada, né. Fala, tu vai ter que voltar lá. E ele achava que era só com ele que acontecia isso, né. Quando foi essa semana, entrou um QRA novo lá. Tem vigilante e vigilantes, né. Vigilante que vai, dá um toque. Tem aqueles vigilantes que deixa acontecer pra ver a cara do QRA depois. E o rapaz fez o mesmo procedimento, tal, tal. Quando ele chegou lá embaixo, que ele sentou, demorou um pouquinho. A líder chama no HT falando pra ele que ele tinha esquecido a luz. E que o pessoal tava falando lá onde eles ficam. Porque um prédio é quase diferente com o outro. Do prédio central dá pra ver esse laboratório. E aí o rapaz falou, não, mas eu apaguei. Apaguei essa luz, eu vou ter que subir lá de novo. Ah, vai ter que subir, QRA. Vai ter que subir lá e apagar a luz. Aí lá vai o QRA, subiu as escadas todinha. Aí quando chegou lá, apagou a luz. Aí veio. Quando ele tava chegando perto do final do corredor, que vira pra escada, ele escutou na hora que o interruptorzinho da luz fez assim, tec, e acendeu a luz. Rapaz, esse QRA deixou essa escada. Uma velocidade que eu acho que se ele, Deus do livro, ele visse alguma coisa na escada, eu acho que ele tinha tido um infarto fulminante ali mesmo. No outro dia ele não foi mais pra lá. Falou que não ia mais. E é várias situações, várias situações que acontecem. Essa área nossa é uma área de história, viu? Boa noite, Feliciano. Amigos do canal Hora do Além. Meu nome é Marcos. Eu vou aqui passar pra vocês um relato de um colega de trabalho. Esse relato aconteceu com ele em 1986, quando a filha dele nasceu, em uma maternidade em Curitiba, uma maternidade pequena, bem tradicional da cidade. Essa maternidade era um prédio de terra, umas dois andares e de um piso inferior. A esposa dele teve o bebê no primeiro andar. Ele chegou do trabalho, e foi direto pro hospital, às 17 horas. Deus parabéns à esposa. Ficou com a esposa no quarto, aguardando a chegada do bebê. Estava sendo preparado pra vir pro quarto ver os pais, pro encontro dos pais. Aí ele disse que sentiu vontade de ir no banheiro, saiu do quarto, encontrou uma enfermeira, perguntou a ela onde ia ficar o banheiro. Ela falou que naquele andar era só pra pacientes e funcionários, e tinha no piso inferior, falou assim pra ele, no piso inferior tinha o banheiro masculino, pra visitantes. Então ele desceu a escada, chegou no térreo, entendeu que o piso inferior era o piso, era o subsolo, abaixo do térreo. Então ele desceu mais um lance de escada. Aí ele abriu a porta, uma porta de ferro, e se deparou com um corredor imenso, e notou que no meio do corredor tinha uma mulher de costas. O corredor estava um pouco escuro, porque não tinha boa iluminação, e tinha um monte de material, escada, saco de cimento no canto, então ele rapidamente percebeu que estava em obras daquele setor. Mas ele olhou pra senhora e viu que ela estava com um avental, uma calça branca, uma camisa branca, uma avental azul claro, e um lenço branco. Estava de costas, parado no corredor, mas se balançava, quando ele se aproximou, ele viu que ela estava com os braços cruzados pra frente, cada mão segurando um cotovelo, e se balançava, e fazia um barulho. E ele, de início, pensou que estava ninando uma criança, depois ele achou que ela estava chorando, e ela se balançava pra um lado e pro outro, ele foi se aproximando, e chamou ela, quando estava em uma distância de 105 metros, senhora, onde é o banheiro? E ela parou, de se balançar e fazer o barulho, e ficou parada, não se balançou mais, ele se aproximou mais um passo, e ela começou a andar lentamente pra frente, ele chamou de novo, senhora, e ela entrou, numa sala que estava aberta, não tinha porta, quando ele estava a uns 3 metros dela, ela entrou, e ele passou na frente do corredor, quando ele olhou, ele viu que não era um quarto, era uma salinha pequena, cheia de material de madeira, e a mulher sumiu, então, ele se desesperou, e saiu correndo, tropeçou, caiu, subiu as escadas correndo, porque ele percebeu, que aquilo não era uma pessoa, porque uma pessoa, não tinha como, entrar naquele quarto, cheio de coisa, e não era um quarto, era como se fosse, uma saleta pequena, segundo ele, era um metro quadrado, e estava cheio de material, então, esse é o relato, ele diz que, tem certeza, que era uma alma, que estava vagando, ali naquela sala, abandonada, um abraço a todos, até a próxima. Muito obrigado, Juliana e Marcos. Gratidão amigos, por compartilhar, seus relatos aqui no canal, se vocês quiserem enviar, suas histórias pessoal, na descrição do vídeo, tem um link, que vai direto, para o meu WhatsApp, eu gostaria de agradecer, a todos vocês, que estão sempre aqui, acompanhando o canal, aos que estão chegando hoje, eu peço, para que Deus abençoe, a cada um de vocês, e suas famílias, muito obrigado, até o próximo vídeo. Tchau, Legenda Adriana Zanotto